um dos grandes efeitos que traz mais qualidade mais profissionalismo para o seu design é o efeito de desfoque então por exemplo este feito aqui agora que eu vou botar minha mão aqui você viu que a câmera focou na minha mão e se eu tiro agora a câmera agora focou no meu rosto é assim que o nosso olho funciona é assim que as câmeras profissionais funcionam e é isso que acabou de chegar no campo a gente na verdade consegue simular esse efeito o que antes era apenas uma possibilidade por exemplo do Photoshop agora a gente já consegue trazer essa mais qualidade esse mais profissionalismo para o seu trabalho como nas imagens que está aparecendo aí no celular que você vai aprender a fazer agora neste tutorial então muito prazer eu sou o Diego Rangel se você não me conhece também conhecido na internet como o arroba dicas visuais se você quer desse trabalho a sua criatividade através do design de forma descomplicada então eu te convido a dar desde já agora já tá com o dedo no curtir se inscreve no canal e assistir os outros tutoriais segue também lá no Instagram que a gente se produz muito conteúdo para ajudar você este vídeo aqui é um filho é uma fração pequena de uma Live bem mais completa onde eu falei sobre luz sombra e desfoque uma aula um show dado aí sobre várias técnicas que você pode fazer para parar de cobrar 10 reais começar a cobrar sem parar de começar a cobrar sem começar a cobrar mil o que vai fazer você ganhar mais dinheiro com design é aprimorar suas capacidades técnicas também tem muito de mentalidade que eu falo na Live mas não já não adianta nada você saber que dá para fazer as coisas se você não sabe quais botões aplicar então vamos agora para o tutorial para você aprender como apertar o botão nesse tipo de efeito Bora lá muito bem bem antes de mostrar que exatamente esse novo efeito pode ser que você não saiba que existe já um efeito de desfoque no campo na verdade existem agora conheci que eu vou te mostrar hoje três novos efeitos então vamos ver aqui rapidamente esta imagem aqui por exemplo eu posso clicar nela aqui vem aqui em cima na opção editar imagem aqui no menu de ajustar ver tudo e eu tenho aqui o desfoque tá que se for para o lado positivo ele vai desfocar então a tela e se for para o lado negativo lado contrário ele vai aplicar mais nitidez na sua imagem eu geralmente utilizo essa daqui quando eu tô trabalhando com imagens minhas mesmo então de clientes ou alguma coisa que precisa de mais nitidez e o lado oposto é o mais desfoque beleza só que aquele desfoca né meio que uniformemente bom se for o caso de você querer isso aí sem problema nenhum não tem qualquer problema de você aplicar a senhora mesmo mantém o efeito se você duplicar aqui quem sabe às vezes você até que até criar um design assim e aí escrever alguma coisa por cima colocar talvez algum elemento por cima tipo um efeito de vidro fosco mais ou menos e tal enfim tá aí já uma ideia para você a outra função é por exemplo esta daqui vou pegar aqui que já tem vá aqui algumas pessoas é editar imagem nós temos aqui o foco automático se para você não tiver aparecendo deixa eu clicar nele aqui e deixa eu vim aqui em cima e desativar do meu aqui para vocês ver onde onde vai funcionar então você rola tudo para baixo aqui no canva e você vai ter que o foco automático que ele está atualmente na gravação desse vídeo aqui em beta ou seja pode ser que funcione pode ser que não funcione mas tá aqui o foco automático vou clicar aqui em usar e aí ó ele vai focar automaticamente aqui em alguma em alguém né no caso ele focou nessa a pessoa que eu posso intensidade do foco aumentar mais o foco posição de foco ele vai mudar aqui nesse caso ele vai tentar mudar um pouco mais para galera de cima e vai desfocar um pouco mais o carinho aqui de baixo ok ó agora eu tô focando então você vai ter que ver aqui aqui a gente não tem tanta precisão como o efeito que eu vou te mostrar agora que é o novo dele né que é o desfoque localizado mas enfim foco automático se eu clicar em aplicar aqui ó ele vai trabalhar aí no caso aqui para mim ele não tá funcionando talvez por conta né de algum momento agora manutenção do servidor do campo e tal mas poderia tentar ir para fazer o foco automático mas vamos tentar aqui replicar o que eu te mostrei aqui no início do vídeo por exemplo eu geralmente né quem não utiliza foco a ou desfoque colocaria que uma caixa aqui por cima e já ok é uma imagem basicamente bacana mas perde-se né perde-se tudo isso daqui e aí como é que você faz para aplicar então um efeito de desfoque como aqui né apesar de não ter tanto contraste como por exemplo eu trabalhei aqui embaixo dentro da Live 66 então reforço mais uma vez aqui a Live 66 onde eu falei sobre luz falei sobre sombra falei também sobre desfoque como é que você vai criar suas próprias sombras aqui dentro do campo como é que você vai aplicar sombras em texto vai que você vai trabalhar de maneira que fique elegante e não brega ok então mas como é que a gente trabalharia aqui este foco aqui bom clicando na sua fotografia você vai vir em editar imagem e se não tiver habilitado aqui para você o desfoque como no meu caso está vou clicar aqui e vou desativar aqui só para você ver como que você faz então desconectar aqui ó e vai estar aqui abaixo então você rola aqui ele está imagem desfoque vou clicar em usar e aí pronto eu tenho aqui já algumas questões o automático ele vai deixar aquele primeiro efeito que nós vimos o outro desfoque que a gente ele vai abrir a sua imagem inteira e vai te perguntar vai te permitir você desfocar uma área aqui por exemplo desfocou aqui a não gostei disso você não vai dar contra o Z e nem vai apertar aqui você vai clicar em restaurar e aí você vai passar por cima aqui de novo para ele restaurar a imagem Ok mas vamos aqui por exemplo vou aumentar um pouco mais intensidade vou aumentar por 100% a extensão que é a extensão do efeito que ele vai aplicar e o tamanho do pincel também só vou dar aqui ó uma breve passada aqui embaixo assim ó olha já esfumação um pouco mais e agora aqui embaixo também vai dar mais uma esfumaçada vou diminuir um pouco intensidade aqui diminui um pouco a extensão para dar uma leve aqui ó só aqui assim para mim já tá bom beleza então clico aqui em pronto se eu quisesse restar alguma coisa basta clicar em restaurar e dá uma passada aqui ó ele ficou duro aqui por exemplo né mas essa parte da imagem não vai entrar lá na minha composição então vou clicar em pronto e eu vou depois vou clicar aqui em aplicar e tá aí ó ele vai começar a aplicar depois que der uma piscada aqui do lado você já vai ter já sua imagem pronta para ser utilizada aí e está aplicado então o desfoque aqui ó focalizado né desfoque focalizado é ótimo nego mas o desfoque localizado apenas nessa região aqui ó que agora já me permite né um espaço mais desfocado e que eu já posso por exemplo pegar o meu texto e trabalhar o meu texto aqui em cima então a gente já trabalhou lá na aula 66 a questão de contrastes aqui de aplicação de sombra tem esse efeito aqui que dá assim um leve contrastezinho bem legal e aí pronto eu criei esse espaço vamos dizer assim o espaço vazio né esse espaço aqui vazio para preencher agora o meu texto aqui e continuar com a minha imagem limpa e aí depois se se tornar uma imagem clica aqui em editar imagem e ó mais contraste menos saturação aí você pode ainda brincar com os outros efeitos que o cão vai te dar inclusive os próprios filtros né ele vai aplicar os filtros em cima desta nova imagem aqui que foi gerada beleza então é deixa eu voltar aqui para baixo e mostrar para você também né esse outro efeito que geralmente o pessoal criaria um efeito assim com degradê que já tá legal já tá bacana mas às vezes você quer dar um efeito né você quer dar o foco mais aqui para o caderno e não para a mulher em si e tal às vezes você teria que puxar aqui em cima né tira aqui a boca da mulher foca mais o caderno aqui para quem assistiu a minha Live 35 onde eu falo com design com fotografia então você vai entrar aqui no meu YouTube para se você se interessa você vai clicar aqui na lupa e você vai dizer digitar assim Live 035 design com fotografia como trabalhar design mais fotografia eu já falei várias coisinhas lá inclusive essa regra dos textos aqui ó estou posicionada exatamente nesse ponto de interesse e aí bacana já é legal e tal mas como é que a gente deixa assim é esse efeito mais elegante desfocado onde o foco vai ser no caderno e tal bom vai ser então aplicar o efeito né que nós acabamos de descobrir então deixa eu duplicar aqui de tirar esse aqui né e ainda tem esses outros planos aqui que eu vou te ensinar e aqui ó clico na imagem clico em editar imagem e tá aqui ó desfoque então agora no desfoque clico no mais e vou dar aqui uma tamanho do pincel grande e extensão também 100% e vou dar uma passada aqui boa aqui em cima descendo aqui diminua um pouco mais intensidade agora dá uma passada aqui agora sim tá ele já diminuiu um pouquinho tem só vai ser gradativo né começa de pouquinho vai aumentando aqui também é mesmo caso ó então começa de pouquinho aqui e depois aumentar a intensidade que vou passar aqui ó de baixo aqui assim para aumentar um pouco mais então agora o meu foco está nesta área aqui cliquei em pronto clico em aplicar ele vai processar agora em mais vai transformar aqui para mim aqui não ficou com efeito Diego não tem problema a gente vai preencher esse espaço agora com o elemento de Blu né então você vai clicar aqui em elementos você vai digitar aqui B L U R Blur Blur e vai vir esse elemento aqui para você você vai poder colorir ele de as cores que você quer assim por diante se não aparece se apenas ficar esse quadro aqui ó vazio espere um pouco porque o campo ainda tá processando a sua fotografia de fundo e agora sim apareceu vou dar uma boa aumentada aqui nesse lado de cá vou duplicar ele né duplicar botar aqui no caso meu rosinha trazer para o lado de cá mover para trás vou dar uma duplicada nele aqui ainda e vou trazer aqui para baixo e colocar ele para trás pronto eu já tenho já então o meu efeito aqui ó mais aplicado agora aqui onde eu desfoquei a mulher ali em cima né posso aumentar um pouco mais o contraste mais a saturação por exemplo certo e agora eu tenho aqui uma imagem muito mais qualidade né uma fotografia que parece que realmente o cara da câmera focou aqui no caderno e desfocou a mulher então esse é o novo efeito do canva e eu espero que você consiga utilizar ele com sabedoria deixo mais uma vez a instrução aqui para você assistir a live 66 porque olha foi muita instrução muita coisa bacana inclusive como faz por exemplo esse efeito de brilho aqui que muita gente me pergunta Diego como é que faz para fazer esse efeito de brilho no corpo em objetos como é que eu crio isso daqui será que tem como fazer no canva tem que fazer no Photoshop tem que fazer no Figma bom eu respondo isso na live 66 e aí você curtiu então esse conteúdo agora para o seguinte ó isso aqui é apenas um vídeo de vários outros vídeos que eu já estou lançando aqui no visual Flix então visual Flix é a forma que eu encontrei de chamar né assim como a Netflix aí categorizar os meus conteúdos em categorias de forma que tem vídeos lá só de cama vídeos de Figma vídeos de logo marcas vídeos de web design de edição de vídeos em todas as áreas do design gráfico que a gente tá dando lives estamos fazendo tutoriais cada vez mais vai aumentar e o melhor disso tudo é que é de graça então basta você acessar o link tá na descrição ou então seu navegador agora www.visualflix.com.br para você entrar no universo do design e eu vejo você no próximo conteúdo até lá